Hoje é dia de fazer um craftzinho, aplicar alguns adesivos nessa USP Print Stream que eu comprei algum tempo atrás. Peguei ela no Infector New, né, pra depois não ter que ficar trocando. E na moral, gostei muito dessa USP, eu achei que eu ia comprar, o preço dela ia desabar por ser um item novo e tal. Mas vocês estão ligados que o preço pra determinar qualquer skin de CSGO segue sempre a lei da oferta e da demanda. Aparentemente a demanda por esse item tá muito alta, todo mundo tá querendo comprar, então o preço não tá caindo tão rápido. Na realidade, eu acho que o preço até deu uma subidinha desde que eu comprei, velho. Eu comprei mais ou menos aqui nessa região, na Steam tava R$1.600, R$1.700, agora tá R$1.900, R$1.800, ganhei dinheiro com a USPzinha, velho. Mas assim, se você quer ter essa USP, vai cair o preço em um certo ponto, ela não vai segurar R$1.900 na sua versão Factory New. Creio eu, que lá perto do Major e tal, essa skin já vai tá custando perto de R$1.000. Mas pra mim não tem problema se cair, porque eu acho que eu vou manter sim essa USP. Ou então eu vou vender ela, já que tem o float bem padrão, né mano? 0.06999, foi a primeira que eu encontrei. Talvez eu venda pra pegar uma com float 0.01, 0.00. Mas bem, já que eu tô com ela, e também tô com a M41S Print Stream, que combina, né? Só que tem uma diferença, né? A M41S Print Stream tem esses 4 adesivinhos Health Bar, que tão raspado. Fica bem legalzinho aqueles coraçãozinhos vermelhinhos e tal, se combinando com o coraçãozinho que tem na própria M41S Print Stream, né? E aí me veio a ideia, bom, tem que ter também 4 adesivinhos aqui na minha USP. Só que eu não decidi ainda qual adesivo que eu vou colar, a gente vai decidir hoje, velho. Eu vou fazer nesse vídeo aqui um craft, talvez, o que que eu faça? Alguma coisa que lembre a minha M41S Print Stream, porque esse Health Bar, ele não é assim quando ele não tá raspado. Parem, parem, o sacrifício por skins caríssimo já não vale a pena. Agora, temos o Keydrop. Uou, que boa! Ah, ah, ah! Keydrop, skin caro, é mais simples do que pensas. O melhor crash de CSGO, 100.GG. Com 100% de bônus no primeiro depósito. Milhares de skins disponíveis. Use o cupom LUGIN e garanta 100% de bônus no seu primeiro depósito. E todos os futuros depósitos têm 30% de bônus com o LUGIN30. Link na descrição. Esse adesivinho Health, ele tem um gold atrás do coração, né? Três quadrados dourados, mas quando raspado ele fica do jeito que tá ali na minha M4, que eu acho que fica mais interessante, fica mais legal. Para a USP Print Stream, eu pensei em fazer alguma cobisa que envolva raspar adesivos. Acho que ficaria legal. E, sei lá, ao mesmo tempo, essa M4S Print Stream não é algo que eu decidi ficar pro resto da vida. Se alguém quiser comprar, tá à venda. Mas alguns outros itens, por exemplo, já não estão à venda. Caso aí da minha faca, da minha luva. Então, cara, essa corzinha aí, azul, blue jam, me atrai. Talvez a gente vai fazer alguma coisa assim na USP Print Stream. Bom, vamos ver as possíveis opções. Eu queria fazer isso também com adesivos novos dessa cápsula de 10 anos do CSGO. Eu queria fazer um craftzinho pra comemorar os 10 anos e aí a gente tem vários adesivos legais. O mais caro é o Magic Rush Ball. Tá custando R$80,00 na Steam. O legal dele é que é um adesivo interativo, né? Que ele decide onde você vai ruxar. Se você vai ruxar pra B ou se você vai ruxar pra A. Eu vou fazer a simulação de como seria o craft com o Magic Rush Ball. Vou fazer também com o Showdown, que eu achei massa. Esse Showdown ficou muito louco. Vou fazer com o Cubble, porque também ficou muito louco. Vamos testar, vou fazer com o Live Day Station, meu adesivo favorito provavelmente aqui dessa cápsula. Vou fazer com o Blue Jam. A gente vai fazer todos aqui agora praticamente. E aí eu vou decidir, vou comprar os quatro adesivos e vou aplicar. Pois bem, tá aqui com o adesivo mais caro. Adesivo interativo. Porra, bem legal esse adesivo, sinceramente. Só que nada a ver com a minha luva, né, mano? Se no momento eu tivesse com uma Pandora... Nossa! Mano, isso aqui ficou bom demais, velho. Isso aqui ficou bom demais. Nota 10, velho, nota 10. Dá vontade de até comprar uma Pandora, mas eu não sei o que acontece. Quando eu compro uma Pandora, ela vai embora. Já comprei várias. Já comprei umas quatro. Outra vez eu vendi. A minha ideia é, além de poder colar o adesivo, raspar ele também. E o Magic Rush Ball, ele deixa você raspar o adesivo sem ele desaparecer. É apenas revelando... Ops! Um easter egg ali, que é A mais Fueco, B mais Force By. Ah, meio que fica poluidinho ali e tal, usar skin, né? Live Day Station holográfico. Parado aqui nessa posição, fantástico. Combina bastante com as minhas skins. Já esse verde aqui, esse verde que quebra, mano. Se esse efeito holográfico fosse um pouco mais comportadinho, digamos assim, né? Não fosse tão colorido, ficasse mais aqui no azul claro, até o rosa. Pô, ia gostar bastante. Mas é muita bagunça de cor, né, velho? Sei lá, mano. Com essa Pandora ficou bom, mas eu acho que com a minha luva já não fica tão bom, não, mano. Ah lá, se liga. É, acho que fica meio nada a ver com a minha luva. Cara, azul é foda de combinar com algumas certas cores. Live Day Station holográfico? Ainda te quero. Ainda quero colar você em alguma skin, mas acho que não na minha USP Print Stream. Eu tinha falado também do Showdown, mas, mano, já testei aqui na USP. Nada a ver. Nada a ver com a faca, nada a ver com a luva. E aí me veio a ideia de talvez fazer algo diferente com o adesivo Conspiracy Club holográfico, né? Da Cersei 2. Mas, olha, apesar do adesivo ser muito interessante e tal, eu acho que não combinou tanto assim com a USP Print Stream e nem com o meu kit. Essa troca aqui da M4 pra USP tem que ficar legal, então não. Mas eu acho que eu vou colar esse adesivo em outra skin do meu inventário, cara. O que vocês acham? Eu tava pensando em colar em alguma skin bem coloridona, mano. Tipo essa MAC 10 ou, sei lá, mano, no Scout, não sei qual é alguma coisa aí, velho. Essa Galil aqui também, que esse adesivo deve ficar muito foda. Vou colar esse adesivo no futuro. Escolha uma dessas três skins que eu acabei de falar e deixa nos comentários. Então faltou ver Cable holográfica. Pô, como eu quero que a Cable volte na Cersei 2. E Blue Gem Glitter, cara. Agora vamos ter uma disputa aqui entre esses dois. Vamos analisar. Mano, isso daqui tá sensacional. Eu não tinha visto antes de gravar esse vídeo, mas já craftaram aqui. Nossa, que louco, mano. Ó, vamos ver. Olha, mano, esse craft. Porra, ficou bom, velho. Ficou bom, mano. Pensando, pensando aqui, galera. O que vocês acham? Só que a competição tá forte, bicho. Porque esse Blue Gem Glitter tá foda demais. E eu acho que aqui no Blue Gem Glitter a gente tem um ponto a mais. Uma vantagem em comparação com o Cable. Se a gente quiser raspar esse sticker, ele se transforma em uma versão alternativa. Onde o diamante fica bem menorzinho na parte ali de baixo. E em cima fica um símbolo ali 661. Dá pra ver no handle ali que é um pouco mais escuro, né? Preto ou cinza, sei lá. Cara, ficou muito foda, mano. Muito foda. Mas fica bem perceptível, enquanto que o diamante grandão fica bem perceptível, né, mano? É, galera. Eu acho que vai ter que ser o Blue Gem Glitter. Não tem como não, mano. Tá muito fera esse adesivo. E eu já queria fazer esse craft mesmo, mano. Acho que vai ser esse aqui. Afinal, faz total sentido, né, mano? Minha faca é uma Blue Gem. Eu tenho uma 661. Não tem como fazer mais sentido do que isso. Aí, galera. Recebi aqui já os quatro adesivinhos que eu comprei, né? Os Blue Gem Glitters. Vamos para o craft. O que eu não tenho certeza ainda, né? Eu não tenho certeza de nada, né? Nem se eu vou gostar. Mas, enfim. Não tenho certeza ainda se eu vou deixar o adesivo inteiro assim, né? Do jeito que ele vem. Ou se eu vou raspar para, basicamente, ficar com aquele easter egg lá, né? Isso aí é algo que eu vou pensar. Quero que vocês deixem nos comentários se eu devo deixar o adesivo assim, né? Grandão. Do jeito que quando você cola que ele fica. Ou se eu devo raspar os adesivos para ficar com aquele famoso easter egg lá, né? Mas, ó, gostei do resultado, velho. Era isso que eu esperava mesmo. Ficou bem do jeitinho que eu queria. E tá aqui, então, a nova uspizinha do pai. Ficou irada demais, velho. Na moral. Eu gostei demais desse adesivo Blue Jam. Pô, ficou top. Ficou muito top. Combina demais com a minha luva. Combina demais com a minha faquinha Blue Jam. E, mais importante, ficou um kit legal aí, né? A minha M4 tem uns adesivos. Então, a uspizinha também tinha que ter. Agora, eu não sei se eu vou deixar assim. Ou se eu vou raspar o máximo que dá os adesivos sem arrancar eles, né? Para revelar aí o easter egg 661 em cima do diamante. E continuar com o diamante pequenininho ali. O que você achou melhor? Deixem nos comentários e daí depois eu vou ver e vou decidir. E é isso, então, galera. Se vocês querem mais crafts nas minhas skins, mais personalizações, deixa um like nesse vídeo. É muito importante. A gente se vê no próximo vídeo do canal. Tamo junto. Falou!